O João Lourenço, em 2020, estava eu a sair mais ou menos do meu trabalho em Guimarães, telefona-me e diz, li uma peça, e eu e a Vera estivemos a falar e achámos que era para tu fazer. São os melhores convites, que é quando tu, perante um texto, tens a ideia que é aquele ator a fazer, por alguma razão, que se prende com a relação que tens com ele, como espectador ou como criador, são os convites que eu gosto, são aqueles em que de repente és o texto que surge a ideia de ser eu o ator a fazer, começa logo ali uma relação que eu nem sequer sabia que tinha com este texto. Imediatamente, imediatamente, senti-me, há muitas coisas que eu gosto neste texto, para já a minha relação com o Peter Antka é uma relação, podia dizer, longa, a primeira vez que eu li, tinha aí 16 ou 17 anos, e lembro-me ter visto assim na RTP2, na altura, filmes que ele fez com o Vin Vanders, ainda antes, acho que antes das Asas do Desejo, ver por exemplo um filme chamado Movimento em Falso, e eu ter ficado muito impressionado com aquilo, e depois acabei por participar noutras duas peças do Peter Antka, e ter usado também um poema dele para fazer uma peça. portanto, de alguma maneira, de vez em quando cá venho a ele, mas de todos os textos de teatro que eu conheço, também não são assim tantos, mas os que eu conheço, para mim este foi o que mais me fascinou, e há várias coisas aqui que eu gosto, para já há uma relação entre um equívoca entre o dentro e o fora, o facto de eu parecer ser um narrador, embora eu não gosto muito de usar essa palavra, porque acho que o narrador é sempre alguém mais distanciado, e na verdade eu sou alguém que equivoca, que convoca os seus antepassados, e depois acaba por ser também metido dentro da ação por si próprio, e ser envolvido numa ação que se passa num outro tempo, mas que o perturba a ele, porque faz parte da sua história, e então há muitas coisas neste texto com as quais eu senti uma ligação muito forte, muito rapidamente, e portanto isso tornou a vontade e o acesso mais fácil, no sentido em que eu queimei etapas de relação muito rapidamente, e gostei muito desse convite, do facto de eu tinha trabalhado uma única vez com o João Lourenço quando fiz o Pierre Guint, que foi o primeiro espetáculo aqui, deste novo teatro aberto, e gostei que ele tivesse lido o texto e tivesse pensado em mim, e isso foi, eu gosto muito dessas relações. No fundo, o Peter Antka vai buscar um retrato da família da mãe, portanto a mãe, os avós, os irmãos da mãe, um retrato de família feito em 36, e que depois vai apanhar a história toda da guerra, e apanha o seu próprio nascimento também, e no meio de uma, a família da mãe é de uma minoria eslovena no sul da Áustria, portanto está ali no coração do problema do Reich, está nas fronteiras do Reich alemão, e os irmãos são mobilizados à força, mas depois acabam por se dividir também, e alguns deles fazem parte da resistência, outros não, outros estão do lado alemão. No meio disto tudo, deste problema, desta opressão dos alemães, a mãe tem uma paixão e uma relação com um alemão, e ele nasce dessa relação, portanto ele acaba por ser o inimigo da família, como diz um dos tios. Então isto gera um problema por resolver para ele, para sempre, e ele no fundo usa esta peça quase de uma maneira ficcionalmente, mas também terapêutica, vai buscar estes antepassados e convoca-os, e acaba por assistir aos episódios da família durante a guerra, entre 36 e 45, e é esse o sítio da peça, que coincide com o momento em que ele nasce também, e é ainda este bebê, que significa também um bocadinho a ocupação que os nazis fazem da minoria eslovena, uma espécie de inimigo da família, e lá está. Sim, completamente, sim, aliás, o teatro, por causa da sua relação muito misturada com o tempo, é um território perfeito para a memória, porque na verdade o tempo em teatro torna-se duração, ou seja, eu durante três horas faço o espectador atravessar décadas, se for preciso, porque através da evocação, e esta coisa que o teatro consegue, que é uma arte ainda que vai sempre sobreviver a qualquer desafio tecnológico, que é o simples facto de dizer que estamos num determinado sítio, numa determinada altura, e isso levar o público até lá, através das suas próprias referências, da sua própria imaginação, e precisar do público para isso, que é também a coisa fascinante que o teatro tem, e portanto essa relação, o texto é exatamente isto, é quase uma definição de teatro, porque eu começo exatamente por dizer aonde podemos estar e quando, onde e quando, e a partir dessas referências é que vamos construir mais do que somos e do lugar onde estamos, e isso é teatro. Sim, é uma espécie, ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade em defini-la, em dizer que eu sou o autor na peça, acho que não é isso, ou seja, acho que não é só isso, pode ser um alter ego do autor, que acaba por narrar alguns acontecimentos, mas não é nem o autor nem o narrador, e acho que o Peter Antica fez uma coisa muito certa e muito sutil, na lista das personagens, eu disse que esta personagem, o nome desta personagem é Eu, sendo assim, também pode ser o espectador que se vai cruzando com a própria ação e vai construindo os seus próprios lugares, este Eu, eu não o colo assim tanto ao próprio Peter Antica, apesar de ser da família, nós sabemos biograficamente, é a família da mãe, também é isso, é um alter ego, claro que é, mas é mais do que isso na peça, eu acho que um eu que narra um espetáculo de teatro é também uma projeção do próprio espectador, portanto ao mesmo tempo eu gosto disso porque eu sou a única pessoa em cena que deliberadamente fala com o espectador e que o chama, e eu sinto quase uma necessidade às vezes, quase que, e faço isso, o texto faz isso um pouco, é quase como se eu parasse a peça e perguntasse, estão, ainda estão a seguir-me, ainda estão comigo, ainda vamos continuar os dois juntos, portanto essa afinidade com o espectador é, me torna a personagem muito mais complexa do que, do que só um, uma, uma emanação do autor ou um narrador, acho que ele começa a ir, mas ele próprio começa a brincar durante a peça, o Peter Antica, começa a brincar durante a peça e percebe que as várias camadas que se colocam aqui são muito férteis, porquê? Porque esta personagem, no momento em que está, ele está num presente qualquer e vai lá atrás, portanto vai a uma altura em que ele, de facto, é o que ele diz à mãe, nunca aos meus olhos foste tão nova como agora, eu nunca te vi desta idade, e portanto, isso se torna a peça de uma grande complexidade, no sentido de uma riqueza muito grande, de tempo e de espaço e de jogo teatral, não é? E isso também, lá está, isso também é uma, é uma, é uma, é uma, pronto, uma coisa que em que há, tu podes, podes jogar com isso. Eu, por acaso, a propósito disso, na altura, assim que li, o primeiro dia em que li o texto, lembrei-me logo de um filme que depois estive a rever, que foi O Olhado de Ulisses, do Teo Anjolo Poulos, porque me lembrava que havia uma cena em que o Harvey Keitel faz um cineasta, que regressa à sua zona natal, mas depois anda pelos Balcãs, e eu lembrava-me que havia uma cena com ele, ele a chegar, já mais velho, a casa e aí a mãe ser mais nova, e isto acontece no filme, e no filme é muito giro, porque essa cena é, ele chega à casa e é uma noite de passagem de ano, e é muito bem encenada a cena, porque é a noite de passagem de ano, não me lembro de que ano é, mas depois, durante a festa, eles fazem várias passagens de anos, na mesma cena, de repente já é, em vez de ser, já não lembro que ano aqui é exatamente, aquilo passa-se depois durante a guerra, o presente é a guerra da Jugoslávia, mas quando ele vai lá, a mãe é no passado, portanto não me lembro exatamente qual é o período, mas vamos imaginar que era aqui nesta peça, é como se começássemos uma passagem de ano em 36, mas durante a festa, a última vez que dizemos 10, 9, 8, já é 45, esse jogo entre o passado, o presente, e o modo como vais lá para te resgatar a ti próprio, e vais-te ver a ti próprio criança, e o que é que isso traz em termos de, também de, de, para ti, para a tua resolução, esta peça está aqui, não é, e lá está, e essa tempestade que continua, é, de facto, são todas estas contradições da sua própria identidade que ele se vê obrigado a ir lá atrás, tentar resolver com a família. Eu, para mim, isto é uma, uma espécie de mistura, no outro dia estava, no outro dia, quer dizer, já há uns tempos que, com o tempo nós também começamos a tentar sistematizar e definir o que é que pode ser esta nossa, chamemos-lhe arte, sim, porque não, não é, eu acho que é qualquer coisa entre o desporto e o artesanato, no sentido em que é preciso, é exigido ao ator que tenha a consistência física de um atleta, no sentido em que é preciso usar a respiração, o corpo, a resistência, a endurance, e, portanto, eu tenho que estar lá, mas, depois, aquilo que eu faço com o texto e com o trabalho é muito aquilo que um artesão faz, no sentido de, ok, vamos modelar desta maneira, esta parte do espetáculo, é mais lento, é mais rápido, é mais forte, se eu for mais forte, isto induz uma ideia de, de quê? De instabilidade, emoção, fúria, então se calhar é menos fúria, então vamos fazer forte, mas com menos fúria, vamos fazer com mais intensidade, a emoção há de surgir, ainda no outro dia estava, alguém mostrou um vídeo do Martin Landau, a dizer, só um ator estúpido tenta chorar, só um ator estúpido tenta rir, e eu concordo absolutamente com ele, toda a emoção, o que são consequências do facto de nos colocarmos lá num jogo e começarmos a modelar esse jogo, e, portanto, essa modelagem, com o dia, com o treino, porque assim que eu estou a fazer, mesmo em espetáculo, eu penso, ok, agora aqui, se calhar, hoje foi interessante, gostei deste tom, amanhã vou deixar isto aqui, mas depois recuperar aquilo ali, estamos sempre em construção, e, portanto, este ofício, no fundo, é onde eu quero chegar, uma espécie de desporto e ofício, exige uma capacidade diária de estarmos lá, eu, por exemplo, eu gosto muito de decorar o texto muito rapidamente, por uma razão muito simples, eu quero fazer a cena, uma cena que exista, que tenha realidade, não é, a verdade é construir a verdade com a falsidade, não é, claro, é um jogo, mas que haja uma realidade naquele tempo, o tempo, o espaço e o corpo são reais, o meu colega é real, portanto, há realidade ali, e que a cena exista, e vai existir, com o texto, às vezes, ainda um pouco errado, mas que exista, do princípio ao fim, tento a fazer sempre, do princípio ao fim, porque só assim é que eu consigo, de facto, fazer essa modelagem, essa espécie de, que só fica completa com o outro, por exemplo, eu tenho sempre muito mais dificuldade, para mim, aliás, vou dizer ao contrário, para mim são muito fáceis, é muito fácil fazer diálogos, muito fácil, não estou a dizer que os faça bem, mas não, são, para mim é fácil, porquê? Porque eu conto com o outro sempre, portanto, é como, como é que eu vou fazer, como é que eu vou responder a isto? Quando a pessoa me fizer uma pergunta, eu vou saber, não é, eu vou saber, se estiver lá, se estiver num movimento coerente com aquilo que está a acontecer, com a situação, não é, eu hei de encontrar a maneira de responder, certo? E a pergunta seguinte, há de nascer daquilo que o outro disse antes, portanto, boa parte do nosso trabalho é saber ouvir, e isto não é, isto, há muita gente que diz isto, assim, do ponto de vista retórico, e depois vai para lá e fica na sua bolha, não, não, é que é mesmo, e isso resolve mais de metade do teu problema na peça, e aqui acontece uma coisa muito interessante, que é, eu de facto dou ao público as coordenadas, mas depois as cenas continuam com os meus colegas, foram eles que as viveram, não é, no fundo eu sou um, fico o espectador deles, e depois retomo a ação, e essas cenas são super fáceis de fazer, eu digo-lhes sempre, sempre que vocês fazem a cena com intensidade, eu consigo, é facílimo, porquê? Porque eu não estive ali, não desliguei, eu estive a ver e, portanto, e a sentir, e a partir das, e sempre a pensar, estou a sentir cenas que são da minha mãe no passado, do meu tio, do avô, portanto, onde há uma relação, onde partilho uma relação de intimidade qualquer, de história, de legado, tudo, e, portanto, eu aí vou continuar, vou saber continuar, porque estive, estive ligado, ou estive ligado ao que se passa com os outros, e isso é o que eu gosto no processo de construção, do, antes disso tudo, a montante disso tudo, há uma coisa que eu adoro, e que para mim é sempre a cena mais interessante dos projetos, que é quando podemos fazer um autor, e o facto de o fazermos faz-nos desmergulhar num determinado universo, portanto, eu gosto muito de fazer visionamentos, de ler outras coisas, de ir recuperar referências, de escrever, tenho sempre um caderno em cada peça, e vou àqueles cadernos, e é curioso agora, porque eu vou fazer um espetáculo a seguir, que é em Vila Real, porque este ano faz 30 anos que eu fiz a primeira peça, então vou fazer um espetáculo a partir do que escrevi nos cadernos desde 94, e fui reparar em coisas engraçadas, quando tinha 22, 23 anos, sempre tive essa necessidade de usar uma peça como um momento de conhecimento, para mim também, de, ok, então, estou a fazer petarântica, portanto, isso vai me levar outra vez a coisas que eu já vi, outras que não vi, e de facto aconteceu, outras peças que eu não conheço, portanto, vou aprofundando o universo, e vou mergulhando nesse universo, e isso ajuda-me a mim, para mim isso não são referências literárias, ajuda-me a encontrar um espaço maior de imaginação, porque quando vou depois para o espaço vazio, eu preciso encher aquilo, encher o texto com, portanto, ajuda-me a ter visto o documentário que o João nos mostrou sobre o Petarantica, ajuda-me a imaginá-lo lá com os caderninhos, lá no jardim, na ilha de Fonso, onde eu vivo, com as suas questões, ainda por cima, por exemplo, ele vai colher cogumelos, aliás, ele tem um livro pequeno que é o ensaio do Louco por Cogumelos, e, portanto, tudo isso me ajuda a construir um universo, uma imaginação, e depois com essa imaginação, eu meto o texto matematicamente aí, decoro, porque isso é uma questão matemática também, de decorá-lo rapidamente, eu gosto de, e passo todos os dias, sempre, faz parte, e pronto, então estou pronto, com a imaginação que tenho, suportada por estas outras fontes, mais o texto, já consigo ir para ali, vêm os meus colegas, e eu faço a cena, e aí todos os dias vamos migulando, portanto, este é o processo, e este é um processo que eu digo, lá está, é um bocadinho uma soma, uma mistura entre um atleta, um desporto, um treino, e ao mesmo tempo um artesão, porque depois os próprios limites do jogo somos nós que definimos, não é? É engraçado, eu fiz dois trabalhos muito especiais com o João Lourenço, muito especiais, quando estamos aqui no Feia e está ali a foto do Pierre Guinte, e numa cena do Pierre Guinte, não me lembravam que estou com um bloco na mão, que é exatamente como, e aqui estou, eu só reparei nisso na estreia destes espetáculos, cheguei aqui e disse, eu estava com um bloco na mão também numa cena do Pierre Guinte, são duas personagens que atravessam a peça toda, em ambos os casos, e portanto que exigiram quase um processo de comunhão com o modo como o João pensa o espetáculo. E eu acho, eu acho que depois terá que ele confirmar ou não, mas eu acho, o que aconteceu aqui é que nós, por outro lado, não falámos assim tanto. E o que eu sempre lhe disse, na altura também acho que disse isso, há 21 anos atrás, e desta vez lhe disse, eu vou fazendo, e o João vai dizendo o que lhe apetecer em qualquer momento, sem problemas, porque eu não, 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 ou seja, eu não preciso de reforço positivo, aliás, a pior coisa que me podem dizer às vezes é, faz exatamente assim como fizeste hoje, e eu, ai meu Deus, o que é que eu fiz hoje, o que foi tão bom, como é que vai ser amanhã? E eu prefiro que me digam, aqui há um problema, aqui há um, porque é um ofício, é um trabalho, isto é um trabalho, isto não é uma, eu não venho aqui todos os dias para me, o que eu penso quando venho fazer o espetáculo é, há pessoas que estão ali, até já estão ali algumas, e vêm aqui fazer, e eu tenho a responsabilidade de levá-las para dentro de uma ficção, que elas compreendam o que é que se está a passar, para mim, o primeiro passo é esse, eu prefiro fazer mal e as pessoas compreenderem, do que fazer muito bem e estar na bolha e fiz muito bem, mas as pessoas não acederam, não, eu primeiro trazê-las, guiá-las por ali, por dentro, e aqui ainda por cima é mesmo isso que a minha personagem faz, guiá-las para dentro, e depois, estando lá dentro, percebendo que coisa se está a acontecer, começar a entrar a emoção, não é? E com o João, para mim sempre foi fácil, exigente, mas fácil trabalhar com ele, no sentido em que eu dou-me bem com as notas que ele me dá. Há assim uma relação, é muito interessante, porque a primeira vez que eu trabalhei com o João, conto com o João, ele tinha-me visto num espetáculo, e ele o convidou para fazer o Perguinte, o personagem, e nós nunca tínhamos falado, pessoalmente. A primeira vez que falámos, as primeiras palavras que trocámos, quase, foi ele convidar-me para fazer um espetáculo, para fazer o Perguinte, o que é de uma, por causa, ao mesmo tempo, um voto de confiança e de loucura, porque na altura eu tinha 27 anos, estava a trabalhar no Porto, vim cá a Lisboa fazer um espetáculo, eu vi-lo, e achou que era eu que ia fazer o espetáculo. E isso manteve-se, essa espécie de mistério de um em relação ao outro, que é, que torna o, acho que as duas personagens que eu fiz, ainda por cima, ele tem uma relação muito especial com elas, não tenho a mínima dúvida disso, eu sinto isso, ou seja, quase que, porque o João também foi ator, e eu acho que ele, no fundo, também é ator ainda, as poderia ter feito, em algum tempo da sua vida, e saberia como fazer, e então eu sinto isso, sinto que há ali uma relação muito especial, e portanto eu vou lá, e percebo, para mim é, há coisas que eu, é sempre exigente, porque são sempre, tanto uma como outra, foram duas personagens, que atravessavam a peça toda, com muito texto, com, portanto, são sempre trabalhos em que eu deixei aqui no teatro muito do, pronto, dos meus dias, do meu suor, mas, para mim é fácil, é fácil trabalhar com ele, porque ele tem uma energia vital, muito forte, e eu dou-me bem com essa energia, e ele sabe que pode, se quiser, entre aspas, pode, não fará isso, assim, mas, entre aspas, pode destruir o que eu estou a fazer, que isso não me vai destruir a mim, vai-me dar um estímulo para eu, voltar por cima, e conseguir, e corrigir exatamente aquilo que o insatisfaz, e portanto, temos essa relação muito, muito direta, muito fácil, e que às vezes são, pouco, não muitas, às vezes não muitas palavras, que também eu gosto disso, de uma coisa mais intuitiva. Não é a melhor altura, ou seja, esta, vai lá, quase década, uma década em que eu tive, eu tenho duas filhas pequenas, agora, é uma coisa que na última vez que cá estive, não tinha, não tinha família, filhos de família, descendentes, tinha ascendentes, como nesta peça, tenho, estou sempre a trabalhar muito, portanto, vejo muito pouco espetáculo, por opção, há cinco anos atrás, que não tenho redes sociais, portanto, estou desligado, no meu ponto de vista, no bom sentido da palavra, estive também uma parte desse tempo em Guimarães, portanto, a viver e a trabalhar, só estou em Lisboa agora, vim morar para Lisboa, portanto, neste momento, eu não consigo ter uma visão panorâmica daquilo que, que se passa. Sinto-me, um bocadinho anacrónico, talvez seja demais, só vou fazer 50 anos, e sinto-me um bocado velho. acho que, não sei, sinto que há, acho que há uma velocidade no mundo, uma rapidez, que tem as suas coisas boas, que hoje em dia conseguimos fazer coisas que não conseguíamos, não sei se o facto de às vezes fazermos haver essa velocidade e a rapidez não nos faz passar ao lado de coisas que são importantes e não estamos a ver, porque vamos em fuga para algum lado, ou em trânsito. Sinto as pessoas, às vezes, a falar com colegas, ou assim, sobre, por exemplo, há uma coisa que, tenho a sensação que não se colocava, adoro dizer esta frase, vou poder dizer finalmente, no meu tempo, sempre que este é o meu tempo, mas eu adoro esses sabões, adoro gozar com esses sabões, que é a questão da duração, da duração das coisas, e da velocidade das coisas, e do ritmo, e da dinâmica. Não sei se sinto assim, há uns tempos esta parte, em alguns espetáculos que temos feito, haver observações sobre isso que me surpreendem, como se já não fosse possível, estarmos aqui, e vamos ficar. Por que não? Vamos ficar um tempo, a ouvir alguém, sem, sem precisar de, mudar a luz, ou meter a música, ou andar para a frente, ou, não sei, mas isto é um feeling, não é? É uma coisa um bocado impressiva, e, portanto, aquilo que me apetece a mim fazer, por exemplo, ensinar, por exemplo, queria voltar a ensinar, e apetece-me fazer um espetáculo longo, não por, não para massacrar ninguém, mas apetece-me fazer um espetáculo longo, não é por, por obrigação, é, se tiver que ser longo, que seja, se tiver que ser pausado, que seja, não me apetece pressionar nenhum ator a avançar com a peça, por uma razão qualquer, que eu não sei, parece que as pessoas têm mais coisas para fazer, bom, mas se vieram cá, se se sentaram, para onde é que querem ir? Não é? Não se sentaram no metro, nem no autocarro, não vai andar, vai andar na imaginação delas, portanto, há qualquer coisa que eu sinto que, talvez a next big thing, como se costuma dizer, possa ser um teatro que, não concede, no tempo, na pausa, no tempo que é preciso para que uma coisa se passe, para que uma história se conte, para que uma cena se dê, que uma emoção surja, não conceda nisso, não force isso, e que não tenha que ter uma piada, ou uma ironia, ou uma visão distanciada, ou um comentário, sobretudo, não que seja, que haja uma realidade, e uma sinceridade, e até uma, cá está, ao dizer isto, sinto-me, mas não acho, não sinto isso como um defeito, sinto-me ingénuo, sinto-me a querer uma ingenuidade qualquer, eu sei que as pessoas não acreditam que nós somos, as pessoas que dizemos que somos em palco, mas eu continuo a acreditar na suspensão da descrença, continuo a acreditar que durante aquele tempo vamos suspender, e a partir do jogo, e das capacidades que eu puder ter para trazer o espectador comigo, que ela vai suspender essa descrença, e durante algum tempo vamos jogar esta nova realidade, e há qualquer coisa com o tempo que cada vez mais me interessava, por exemplo, como ator me interessava explorar, um encenador que me diga assim, quero fazer um espetáculo, acho que vai ser um pouco longo, acho que é um espetáculo que se calhar vai ser um espetáculo que vai demorar, não sei, vai ser mais, vai ter tempo, vai ter, queria explorar, eu iria logo fazer esse espetáculo, em vez de alguém que me dissesse, isto vai ser uma coisa hiper dinâmica, as pessoas vão adorar, vão entrar, vão pá, eu por exemplo desconfiaria dessa, 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 dessa venda de proposta, pronto, não sei se isto diz alguma coisa sobre o teatro hoje em dia, mas impressivamente diz muito sobre o teatro que eu quero fazer enquanto estiver a trabalhar nas próximas, espero eu, pelo menos, décadas, não é? Muito obrigado. Nada, obrigado. Obrigado.